No caso das garrafas, elas requerem um pouco mais de habilidade, então eu não recomendo que você comece por ela, porque às vezes, de repente, você vai falar, ai, Paty, foi muito difícil e você vai se frustrar, e eu não quero que você se frustre, não quero que você fique frustrado, porque você vai ver com o tempo, você vai fazer garrafas tranquilamente. O primeiro terrário que eu fiz, dessa forma mais decorativa, né, eu fazia terrários com os alunos na escola, mas em garrafa pet, que a gente cortava e depois colocava a parte de cima, enfim, mas tirando essa parte educativa, o primeiro terrário que eu fiz foi numa garrafa, muito parecida, inclusive, com essa, ela só não tinha essa alcinha aqui, né, e foi tranquilo. Com o tempo, né, eu fui praticando e aí você vai melhorando, normal, como tudo na vida. Então, dá pra você usar também, mas se você conseguir algo com uma boca um pouco mais larga, é melhor, tá bom? Vai ficar mais fácil, vai ficar bem mais tranquilo.